Hoje eu quero mostrar pra você como eu transformei aqui a minha esmerilhadeira numa motosserra. Nós vamos usar ela aqui na obra pra fazer diversos trabalhos, cortar madeira e também pra fazer poda de árvore e cortar estaca, esse skybro aqui, que daí na motosserra é bem mais fácil, beleza? Eu vou mostrar pra você aqui já na ação, na prática, como é que funciona e fique ligado no vídeo que eu vou mostrar pra você depois como que é a montagem. Eu vou desmontar aqui e você vai poder ver como é que é a montagem pra você poder fazer na sua esmerilhadeira. Lembrando que motosserra é uma ferramenta que dá o rebote, então você tem que trabalhar com segurança e com os EPIs. Se você trabalhar errado aqui, ela pode vir em você e te machucar. Então você tem que colocar uma viseira, vou colocar aqui a minha viseira, vou colocar uma viseira aí, o abafador. Então vamos ver aqui agora o funcionamento dela e fique ligado, não saia do vídeo que pra você ver como que é feita a montagem. Ela serve em esmerilhadeiras pequenas e grandes, beleza? Rapaz, é show de bola pra cortar madeira, hein? Rapaz, é show de bola pra cortar madeira. Rapaz, é show de bola pra cortar madeira. Você consegue fazer aí, ó, encaixa. Rapaz, é show de bola pra cortar madeira. Tá balançando porque tá mole aqui, ó. Rapaz, é show de bola pra cortar madeira. Tá balançando, ó. Verifica se não afrouxou a corrente, né? Olha, ó. Retinho, ó. A precisão é boa. E corta bem rápido. Vamos fazer o teste cortando um galho da árvore. Aí galera, dá para você fazer uma poda aí também de árvore aí na sua casa. Ferramenta muito bacana. Deixa eu tirar aqui os EPIs agora. Eu vou mostrar para você como é que é a montagem ali, tá? Vamos ali no banco. Para você mexer nela, como ela é elétrica, primeiro passo, vamos tirar aqui da tomada. Então é o seguinte, como é que é que é feita essa adaptação? O que é que você vai comprar e como é que você tem que fazer para você trabalhar com segurança? A montagem tem que ser bem feita, de acordo com o fabricante, porque senão você corre aí risco de acontecer acidente com você, beleza? Então meus amigos, o sentido da corrente, para você não ter dor de cabeça e não dar problema, é isso aqui. Esse dentinho, aqui é para frente, tá? Na parte de cima ele vai estar para trás, para trás e aqui para frente. É o sentido que você vai colocar a corrente. Vamos desmontar aqui para você ver. Bom, é o seguinte, o que que vem aqui, né, para você montar esse adaptador? Vem essa proteção, esse cabo, a haste, a corrente, essa carenagem aqui de proteção. Então eu vou tirar aqui para você ver como é que é a montagem aqui na esmerilhadeira. Esses parafusos, quando você apertar, tem que ficar bem apertado mesmo. É esse aqui que vai dar a segurança aí na operação da ferramenta. Não tem segredo não. Tirou aqui, ó, ele já vai sair esse aqui, ó, que é colocado junto, essa peça é junto aqui, ó. Aqui você vai tirar aqui, ó. Tá vendo? Saiu aqui já, ó. O que que você vai fazer? Agora você tira aqui, essa peça é da esmerilhadeira mesmo. Vamos ver se eu consigo tirar aqui manualmente. Vou tirar aqui, ó, deixa eu pegar a minha chave aqui. Essa peça aqui, meus amigos, é o que segura toda essa parte aqui da corrente, ó, para você não ter acidente aí depois, quando ela estiver em operação, a ferramenta. Então vamos tirar aqui. Ferramenta improvisada aqui, tá? Não repara não, é porque eu perdi a minha e improvisei um ali. Ó, esse aqui é o adaptador, ó. Esse aqui que é o dessa rosca aqui. Tá vendo, ó? Dependendo da sua esmerilhadeira, se é M10 ou M14, é o que você vai colocar aqui, ó. Tem que ficar justo aqui, certinho. Sem jogo. A outra aqui, ó. Deixa eu pegar a outra peça. Ó, vem mais duas peças aqui, que é se a sua esmerilhadeira tiver o eixo mais largo ou mais fino, é o que você vai usar, dependendo da sua esmerilhadeira. Ó, esse aqui é grandão, ó. Grandão não pode, ó. Não pode ter esse jogo. Não pode. Então é essa aqui, ó. Tem que estar justinho. E esse aqui já não entra. Então esse é um cuidado que você tem que ter aí. Se você colocar esse que fica folgado aqui, se você comprar uma marca diferente, que não é essa, e a sua fica folgada assim, ó. Eu aconselho você a devolver, a não usar ela. Porque se você usar ela assim, a corrente vai escapar e vai vir na sua mão. Então vamos tirar aqui. Olha, bem simples, ó. Então aqui tem esse encaixezinho. Quem trabalhou com motocicleta sabe como é que funciona aqui. Você encaixa aqui dentro, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Tem a folguinha que você encaixa ali dentro, ó. Desse jeito, né. Tá. Aí essa outra peça aqui, né, ela é única, né. Você só desrosqueia aqui, ó. Eu não vou desrosquear aqui, porque aqui, senão vai dar muito trabalho. Você tira esse parafuso aqui, tira aqui, ó. Aí vai sair aqui dessa parte aqui do eixo da esmerilhadeira, né. Aí ela vem com essa borrachinha aqui, ó. Que é pra dar o aperto necessário. E não dá jogo aqui, não dá vibração. E aí este é o cabo também, é parafusado aqui nessa outra parte. Ó, o cabo, ó. Tá vendo aqui o parafusinho? E outro parafusinho aqui, que é o cabo. E a parte do óleo. Aqui você vai colocar óleo queimado. Óleo queimado é um óleo grosso e óleo de motor. Para lubrificar a corrente. Beleza? Bem simples. E aí, meus amigos, gostaram do vídeo de hoje? Passando essa dica para você de como transformar a sua esmerilhadeira numa motosserra, uma mini motosserra. Para fazer trabalhos pequenos aí na obra. Ou na sua casa mesmo, pode dar alguma árvore aí. Eu vou usar aqui na montagem da caixaria e cortar os cabros para fazer o travamento dos pilar. Vai me ajudar muito em algumas situações que não dá para passar a serra circular. Eu venho com a motosserra e corto a madeira bem fácil, bem rápido. Beleza? Não se esqueça, vamos bater a meta aí de 50 mil likes nesse vídeo. Vamos fazer esse vídeo viralizar aí para ajudar mais pessoas. E segue a risca aqui as orientações do fabricante. Coloque, igual eu falei para você, tudo certinho aqui. Leia o manual dela para você não ter dor de cabeça e não acontecer algum acidente com você. Utilize os EPIs, a viseira, o óculos, o abafador, para evitar um acidente aí com você no canteiro de obras. Beleza? Vamos ficando por aqui então, meus amigos. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!